Oi, eu sou a Crisinha e hoje estamos aqui no mundo de Crisinha e Yusuke Só que, cadê o Yu? 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 Cadê você? Sumiu? Hoje vai estar sem Yu Yu? Yu, não me abandona! Eu estou triste Eu estou atrasado! Sai quando te ver, eu sou o Yu Yu! Oi! Sai quando te ver, eu sou o Yu Yu! Você está falando, deve ter tudo errado Então, brincadeiras à parte E hoje, a gente resolveu trazer aqui o mundo de Crisinha e Yusuke, né? Né Yu? Sim! Então, é que a gente estava com os probleminhas, né Yu? Aí, a gente perdeu, meio que perdeu, né? Com aquele problema lá do lag, perdeu o mundo, né? O que a gente tinha gravado Então, aqui atualizando, né? A gente fez a farm, né? Que a gente vai precisar de comidinhas, né? E... Ops! E... Aê! Quase que eu quebro aqui E... Como a gente está perto de um bioma de... Pântano, né? Então, a gente pegou aqui para poder andar, né? Livremente na... Na farm E... Aqui... Já... Nós começamos a fazer nosso abrigo, né Yu? Cadê você? É um abrigo de árvore, né? Né? Então, essa árvore, né? Vai servir para identificar aonde a gente está, né? Onde a gente mora e também nosso abrigo. Olha lá! Ela está enorme! A gente tinha feito... A gente tinha feito ela em vídeo, né Yu? Uhum! Só que meio que perdemos o vídeo, então... É que o Kuiper me explodiu e... Tirou esse... Quebrou essa parte... Olha! Você deixou ali feio, ó! O andame ali! Uhum! A areia lá, você deixou lá! Então, aqui... Está bem basicona mesmo! Que a gente só tinha feito a estrutura dela, né? Aí aqui... É... Faltou material, né? Já está a nossa caminha aqui em cima! Eu morri para o Kuiper... Eu nasci aqui! Nenhum! E aqui... Já dá para ver um pouco... Da nossa... Nosso mundinho aqui! É... Cortado mesmo! O meu virou uma fatia de bolo! O meu está igual uma fatia de bolo! É... Está tudo cortadinho aqui também! E... Aqui... Está escurecendo, Yu? É... E hoje... Eu quero me aventurar lá no pântano! Ali, ó! Vamos! Vai ter uma casa da bruxa? Hã? Ah, não sei! Mas... Vamos lá... Chegar lá antes que... Antes que anoitece? É melhor levar uma tocha? Isso! Traz! Traz! Traz tocha! Comida, por favor! Eu preciso! Eu vou pegar essa tocha aqui! E aí? Oi, eu vou indo! Eu não quero ser explodida não! Hã... Ai, comida! É verdade! Oi, será que a gente consegue pegar slime? Slime? É, eu quero ir lá para pegar slime! Eu acho que não! Não! Hã... Mas que slime é difícil de achar? O slime... Dá na... No pântano? No pântano! Ah, tá! Vamos! Ou você acha melhor a gente se equipar melhor? Antes de ir lá? Ah, não é! Hã? Equipar! Equipar melhor? Uhum! Ah, então vamos desistir de ir lá agora e vamos minerar? Uhum! Então vamos! Ai, aranha! Eu tô na mina! Já? Eu tô pegando madeira aqui! O que que tem aí no baú? Ai! Ai, ai, ai! Que baú! Aranha! 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 Sai fora! Que baú? Tem um baú aí na mina! É... Não tem nenhum... Ah, não acredito! O desespero foi tão grande e eu não quero... É... Tinha coisa aqui no baú? Tinha! Uh oh! Nós estamos perdendo as coisas do baú! Terminou! Eu não sei porque que tá sumindo as coisas do baú, Yu! Se alguém souber, ajuda nós! Oi Yu! Vamos! Vamos lá! A... O que foi do meu baú? Também sumiram! Derrubou! Tio, a gente tinha minerado tudo! É cada coisa! Estamos perdendo, ó! Minerou aqui tudo! Aonde eu ouvi? Ah! Você tá aí! Eu vou... Peraí! Eu preciso fazer... Mais... Picareta! Picareta! Uhum! Não tem mesa aqui embaixo? Eu tenho uma mesa! Tem uma mesa? Então põe aí pra nós! Pra fazer aqui, ó! Ah! Eu tenho um zumbi! A de onde? É? A de onde? É... Pra esse lado! Ah! Tá aqui, ó! É melhor! É melhor eu explodir aí, já! Cuidado, ó! Ai! Aqui tá ferro! Ó ferro! Aí eu fico querendo pegar rápido! O que será, né? É? É? Eu fico querendo pegar rápido! Aí eu falei, por que será? Ah! Ó o Lápis Lazuli! Onde? Oba! Ó uma aranha! Ai, ai, ai! Ai! Esqueleto! 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 Eu vou morrer! Eu vou morrer! Cai fora! Eu vou morrer! Eu vou morrer! É melhor fugir daí! Ai! Ai, não! Socorro! Matei! Matou? Aham! E eu fugi como uma verdadeira... Carinha! Oi! Quero achar! Carvão! Onde tem carvão! Onde tem carvão? Piana, já acabou com o carvão que tinha! Aqui já é difícil de achar! Por algum lugar! Por algum lugar! Por algum lugar! O que foi isso? O que foi isso? É... O esqueleto... Vai fechar o meu joelho! Socorro! Vou morrer! Eu só tô com dois corações! Vou brincar com ele! Ai! Socorro! Agora eu morro! E eu vou pegar... Ah! Eu já tava aqui pedindo pra você pegar minhas coisas! É... Você morreu? Não! Eu fiquei com um coração! Eu tô com dois corações! Também! Ai! Vem um creep ali! Onde? A gente devia ter dormido antes de vir aqui! É... Dormindo não recuperar a vida! Não! Mas... É... Eu acho que nasce menos mob aqui, não? Não! Não muda nada! Ah! É... Mamãe! É melhor ficar fácil por causa que eu tô ouvindo muito zumbi! Muito... Escreto! Aonde? De onde eu tô! E... E... Em game man também! Aaaaah! Nossa! Ai ai ai! Como isso? Hã? Como? Como? O que? Ele te matou! Não! Com dois corações! Eu vou pegar essas coisas aqui, ó! Tem dois esqueletos! Tem um esqueleto, e um zumbi e um creep é aquele! Bora! Bora! Mas... Este lugar é paz! Ixi! Acabou as coisas aqui O meu espaço aqui Vou jogar algumas coisas fora Enquanto aqui eu estou inseguro Inseguro? Inseguro Não existe lugar seguro Sabe onde estão minhas coisas? Eu peguei Oh É pra deixar seguro Tá como é que é, né? Toma A gente tinha pego um cachorrinho cada Dois É, cada um tinha pego um Ah, tá Ah, não Então, como é que faz pra não perder o mundo Quando sai? O que eu estou fazendo, gente? Que está perdendo as coisas Ah, o esqueleto, ó Jote Oi, me ajuda a matar o esqueleto Dois Dez O Creeper Ah, é Onde? Atrás de você Ai Oh, eu vou morrer Cuidado, Creeper Ah, eu vou morrer Eu vou morrer Tem mais De onde está vindo tudo? É um spawner? Tomara Acho que não Acho que não Acho que é só que estava escuro Ai, agora aranha Aranha não Aranha me mata Ai, mas o esqueleto Eu não tenho pão Vão subir? Tem o trigo O que foi? Ai, esqueleto Socorro Vambora Tá bom já, né? Eu acho que foi um... Eu acho que foi um... Sabe? Hum Uma festa De monstro Ah Eu acho que a gente não foi convidado É, com certeza Vambora E o vem pra cima aqui Cozinhar os ferros Que a gente pegou Ah, tá Eu quero fazer o escudo Ah, escudo Ah, é Dá pra fazer o escudo, né? Uhum Onde é a fornalha? Tem o baú aqui? Tá lá em cima Eu coloquei lá em cima Tinha? Tinha o baú aí, então Eu também Eu tinha visto umas Extreme Hills aqui Hum Quando eu subi lá em cima Vamos tentar achar ela O que é Extreme Hills? É onde a gente acha muito diamante Sério? Uhum Vamos lá A gente pode fazer a nossa mina lá Já que aquela lá Já que aquela nossa primeira foi Meio que comprometida Vamos ver pra que rumo ela tá? Tá bom É, Yu Tá pra lá, ó Tá lá onde? Hã? Aonde? Tá pra lá A Extreme Hills Ah, tá Ali me parece que é uma montanha com neve Então Deve ser a Extreme Hills, não é? Extreme Hills é uma montanha com neve? Extreme Hills é uma montanha muito alta Por isso que é Extreme Hills que fala Ah Eu acho que é isso Bom, se não for Pelo menos vai ser um lugar bonito Aí a gente pode fazer a nossa farm lá Opa Farm de diamante, né, Yu? Diamante Eu quero minerar Quero muito Lá também tem bastante minério Onde você tá achando? Ó É, não Eu aumentei aqui a renderização Né? Ó Vou Sonhos de vídeo Aí renderização em 25 Aí eu consegui ver Na verdade o normal é 16 aqui Que eu deixo, né? Já tá no máximo aqui Já passou, né? O normal Tô vendo o sol Vamos esperar então passar essa noite E vamos pra lá? Tá bom A gente tem que ir pra... Não Não é esse Eu vi três Olá A gente tem que ir pra oeste Oeste Vamos dormir É, oeste é o... É onde? Oeste Ah, mas é... Em japonês Ah, pra lá É que estou... Ah, nossa, peraí É que eu só sei em japonês Esse negócio de... Aham É, eu esqueci como é que fala É... Mas é aqui, ó Vem cá, me segue Só sei que o... Kitá é o norte Kitá É, Kitá é norte Kitá... É... Que mais que é? Me ajuda a lembrar o nome Que aí eu... O... Em japonês? Kitá nishi Ah, aham Kitá nishi Jigaxi Minami Jigaxi Minami é pra baixo Ah, mas vamos É só me... Só me segue, vai Só me segue Creeper Você tá me seguindo? Tem um Creeper Ah, ele vem Vou escapulir dele Ah lá, já tô enxergando ela Eu não Eu tô... Ai, que bonito Cadê? Estou chegando Ô, dona vaca Desculpa Ô Eu preciso Tem umas vaquinhas lá perto de casa, não tem? Você não sumiu? É... Ah, ovelhinho aqui, ó Também As da carne, né? É... Como você fez pra olhar a montanha daqui? De lá Ai, eu já falei Eu ometei a renderização É... Quanto? Em 25 25? Aham Você já em 25 É, vai ficar pesado Eu tô matando aí umas vaquinhas Melhor que pouquinhas Bom Não, não é vaca não Ah, vacon Olha o vacon Mata aí É... Onde saís tu de novo? Ah Ih Yu Esquecemos de trazer as camas, Yu É... É só ir reto Ela tá reto Peraí Eu tô com quatro... Eu tô com quatro... Lã aqui Aqui em cima tem árvores Aqui tem vaconos Eu tô matando Nã! Mas tem muita vaca Só um pouquinho Ah, é... Só coca É... É, falando nisso A gente nunca mais vai ter os porquitos É, a gente tá precisando mesmo de armadura. É verdade, então. Aqui ó, aqui é Extreme Hills, como eu falei. Então aqui a gente vai achar bastante ferro pra poder fazer armadura. Aí vamos ficar full iron. Onde você tá? Aí eu tô no topo da montanha já, ó. Eu também. Aqui tá tudo com neve, tá até bonito. Tudo tão branco que meus olhos estão noelhos. Achei você. Onde é? Aqui ó. Oiê. Oiê, então vamos lá embaixo pra poder começar a cavar de lá? Aham. Senão a gente vai ter que cavar muito fundo. Muito fundo. Tem bastante madeira aí? Eu? Isso. Quarenta e duas. Quarenta e duas. Quarenta e duas, ok. Nu! É. Não pula aí. Tá bom. Vamos antes que anoitece então? Vou pular daqui. Hã? Vou pular daqui. Aonde? Vai ser esse lado que é onde você tá? Não, vamos... Ai, não. Pelo lado que a gente veio, pra ficar fácil. Ah, tá. Então tô indo. Já cheguei. Chegou? Chegou? Então vamos. Aqui ó. Vou ler daqui. Eita? Sério? Vamos aqui ó. Aqui é o lugar mais baixo que tem ó. Aqui? É. Você tem madeira aí pra fazer pó? Tem. Tem 53 madeiras de carvalho, cábuas de carvalho e 52 madeiras de carvalho. Então vamos ficar aqui nesse episódio né Yu? Senão ele vai ficar muito grande. E desculpa por demorar o episódio. É verdade né Yu? É. Vamos decidir o que vai fazer na próxima vez né? A gente veio aqui minerar e eu espero que no próximo a gente já esteja mais fortinho né Yu? Aham. Com a armadura. A gente tá precisando de uma armadura senão. É verdade. Agora é melhor a gente ir porque a gente não trouxe cama. Vamos passar uma noite meio perigosa aqui. Né Yu? Aham. Senão vai ser uma festa inesperável. Então até o próximo vídeo. Bye bye. Bye bye. E agora Yu? A gente não trouxe... Não trouxe a nossa... Tem lá? Hã? Tem lá? Tem quatro só. Tem quatro? Eu só achei... Eu só achei quatro. Um pouquinho de ovelha. Onde a gente tava minerando Yu? Ali ó. Vamos pra lá porque aí a gente pelo menos fica seguro. Ai o zumbi. Onde Yu era? Aqui ó. Eu deixei uma pedra. Aí ó. Ah. Ai que bom. Faz logo aí uma... Um local... Uma porta. Pronto. Pronto. Tá seguro. Ó vou fazer aqui pra gente colocar nossas coisas. Tá bom né? Hum. Aí no próximo vídeo a gente... Na verdade Yu? Hum. É... Você tem carvão aí? Eu tenho... Não. Não tenho. Au. Deixei todos meus carvão no ferro lá queimando. É sério? Aham. Nossa e agora? A gente vai perder nossas coisas. Sério? É ué. Toda vez a gente tá perdendo. Ih. Então vou voltar lá? Nessa noite? Não vou. Não é melhor deixar de dia? Vou lá. Tá bom então. Boa sorte. Eu vou ir minerando enquanto você tá indo lá então. Ai que maravilha. É porque... É bom minerar em off né? É. Ahhhh. Ahhhh. Biri zumbi. Boa sorte. Ahhhh. Duas aranhas. Fozio. Fozio. Vai na água. 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 Deixar os monstros. Achei a casa. Rapidinho. Tomar ovelha. A gente deu maior sorte com essa sede né? Nossa. Ahhhh. Tem um esqueleto ali. Um esqueleto ali. Dois esqueletos ali. Pode dar dp pra você já que tá em off. Olha. Não tem dp eu. Nem off. Hahaha. É sem... É sem trapaço. Esqueceu? Você castelou né? Aham. Fez um pai frio. Não pode, sabe?